Música Salve galerinha da Crocs Games, estamos junto novamente para mais um vídeo Eu sou o Algo Crocs e hoje vamos aí de mangá do Shaka né, Araia Chique Capítulo 4, Luta na Casa de Virgem, uma lutinha bem difícil por sinal tá Então já vai deixando aquele like esperto, não se esqueça, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo Nós vamos postando, porque tem gameplay todo dia no nosso canal Eu tentei várias e várias formações tá galera, para tentar aqui passar essa batalha Então, vou fazer o seguinte, vou aqui tirar esse dragão marinho né, porque ele aqui não vai dar muita função Vou fazer o combo de Luna e Saga né, botei aqui o Aphrodite, mas não é o Aphrodite que eu quero É o Shun Divino, cadê o Shun Divino? Isso, botei o cara errado Vamos de Shun Divino aqui, tá? O que vamos fazer? Vamos aqui, claro, girar energia com Kiki Não vamos gastar energia aqui com o cano de gêmeos, tá? Deixa o cano de gêmeos só dar um tapinho aqui no yoga Vou dar dois ataques para o nosso Saga, beleza? Vou, claro, esconder ele e também vou protegê-lo com o Shun Vamos ver aqui, aonde o Seiya vai atacar Atacou o aluno né, maravilha, atacou o aluno Show de bola Beleza, minha aluna já foi né, acabou com o meu combo, futuro combo Vou dar um tapo aqui no Ik O Shiryu, ele vai ali né, proteger a galera Eu vou dar o primeiro dano Vamos lá, primeiro dano Uma porrada Show, tomei dano aqui Maravilha Vou dar o segundo dano agora, vou levar o Ik logo de cara Com isso eu já levo o Shiryu Divino né Maravilha, agora é só ir devagar Beleza, vou gerar aqui energia Tô sem o nosso amiguinho né, o aluno, tô sem aluna Então eu vou poder aqui usar o meu cano tranquilo Show de bola, tô usando o meu cano aqui Levei o Seiya, que o Seiya é chato Show, ele foi e levou o meu Shaka, maravilha né Vou proteger de novo o Saga, mas ele vai levar o Saga Sem problema, com certeza, levou o Saga Sem problema tá, levou o Saga, não tem problema Vou aqui mirar agora no nosso Shum Divino Tá, Shum Divino, maravilha Pronto, Yoga E agora fica só Atena O que que eu vou fazer? Vou usar aqui a skill do Shum né, claro Dá um tapinho, já que o nosso cano tá escondido Prontinho Agora é só esperar ó Virou a rodada e é só bater com o cano Tá bom? Facinho, facinho tá galera Eu sei que as vezes tem uns cavaleiros mais apelões aí Mas infelizmente o desafio tá muito difícil Pra cavaleiros básicos, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Tamo junto, é nóis, é Crocs Games Valeu!